olá pessoal nesse vídeo vamos falar mais um pouquinho sobre as contra faca e aí o a pessoa pergunta quando eu devo trocar minhas contra faca como sabe como eu sei que ela já tá na hora de substituir e qual o desgaste do meu parafuso eu posso colocar um parafuso de um quarto no lugar do parafuso de 6 milímetros eu posso fazer mais furação intercalada quando a rosca tá despanada então acompanha esse vídeo que vocês vão saber um pouco sobre esse tema meio que polêmico que a gente vai ter então vamos 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 é vamos tirar essas dúvidas aí tá bom então vamos lá esses aqui são os contra facas novos é ele tá com furo pra seis milímetros né ele tá aqui no no padrão zinho da original da máquina né tem um raiozinho aqui ó é tem os quatro furinhos tem os parafusinho m6 e eles estão justinho não tem folga ó não mexe de jeito nenhum qualquer um deles tá não tem folga se você olhar aqui ó e eles estão todos alinhados correto e tanto aqui nesse comprimento e olha aí é todo alinhado quanto na largura aqui ó se você olhar tá no esquadro também tudo gabaritado para fazer as rosca ok então tá então vamos falar um pouquinho sobre os furos e isso aqui é o seguinte ó o padrão da rosca vou tirar esse um aqui e quando a gente fala de parafuso 6 milímetros m6 ele tem 6 milímetros de diâmetros e o passo do m6 é um milímetro então aqui ó e colocar aqui assim aqui ó para cada fiozinho desse de rosca aqui é um milímetro certo então se essa peça aqui ó ela tem um quarto que seria 635 esse parafusinho aqui ó ele dá seis voltas aqui para chegar no final então ele tem seis fios de rosca aqui para ele conseguir apertar para dar um aperto aqui tá esse furo aqui na tabela pela tabela que a gente usa sempre tabela esse furo aqui para fazer a rosca de seis milímetros o furo é de cinco milímetros nem mais nem menos é cinco padrão é cinco então se você olhar aqui ó e encaixar aqui peraí por aqui desse lado aqui e aí 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 e ainda faço um pouquinho mesmo se você olhar aqui ó 4,8 tá e aí 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 ó 4,9 e quase 55 milímetros tá ou 4,9 e 5 e aí ó tá um pouquinho antes do 5 4,9 então então fazendo dessa forma o parafuso vai entrar justinho aqui ó certo e aí quando você apertar lá a chance de disparar tanto parafuso quanto a peça é zero não consegue ok então vamos para outra coisa agora é a furação aqui ó ela não é paralela essa furação não é paralela aqui ó ela tem um grauzinho se você observar se colocar certo aqui ó ela tem um grauzinho aqui devido o ângulo que tem lá na faca lá no rolo tá então tem um grau aqui também então tem que ser preciso isso certo vamos falar outra coisa agora então aqui vocês entenderam mais ou menos então aqui ó furo tem que ser de 6 milímetros o furo tem que ser de 5 milímetros e o parafuso M6 furo de 5 milímetros com uma rosca de 6 milímetros ele vai ficar justinho pode ver que não tem ó se você olhar ó pode balançar aqui que não tem folga nenhuma ó tá zerado agora vamos falar o que que acontece aqui vamos falar os problemas nós temos essa nós temos essa nós temos essa nós temos essa tá então aqui é o seguinte ó a pessoa colocou aqui um parafuso de um quarto e olha só como é que tá torto a rosca ó ó como é que tá ela não tá com 90 graus ela tá torta tá esse já é um problema e outro problema a rosca de um quarto esse passo da rosca de um quarto aqui ó é um e vinte e sete então ele vai dar menos volta para prender então quanto menos volta daqui ele prende ele vai dar o aperto mais rápido apesar de estar torto ele vai dar o aperto mais rápido quando ele dá o aperto mais rápido ele não prende com tanta precisão lá no rolo e a faca que vai tá aqui do lado tá ok ele não prende bom vai tá torto então que acontece é às vezes acontece do seguinte de a gente ver máquina com a com as abas aquela aquelas beiradinha da máquina toda quebrada mas não sabe o porquê muitas das vezes é essa rosca aqui ó que despanou ou parafuso que errado e aí com aquela velocidade mais a vibração de de repente tá fora do desbalanceado por causa desse monte de furos aqui ó aí a faca acaba soltando e quebra as beiradas da mesa quando não dá um acidente com uma pessoa espero que só quebra a máquina só tá ok então tá então aqui é isso então não pode colocar não é o correto usar parafuso de um quarto o correto é seis milímetros que a rosca mais fina e a rosca mais fina ela dá mais voltas uma volta dela ela dá menor custo aqui e aí quanto menor o custo aqui maior ela vai conseguir ter de pressão para prender tá outra coisa isso aqui ó posso fazer a furação em várias vezes quando ele dispana não é o correto pessoal faz tá vendo mas não é o correto porque se você não fazer se você toda vez que você faz um negócio desse aqui você tá desbalanceando essa peça aqui e ainda vai dar uma vibração na máquina tá então isso aqui não é o correto então vamos para outra coisa agora isso é a mesma coisa tá vendo ó o monte de furo não porque a pessoa nunca faz exatamente conforme tá lá desplanou esse faz outro aqui aí o outro não faz entendeu não fica na mesma posição e não fica bom agora vamos mostrar para vocês aqui ó vamos ser nessa aqui aquela aquela pergunta eu posso quando eu fico quando eu sei que a minha máquina já tá na hora de trocar contra faca se vocês olharam aqui ó o furo aqui é 5 milímetros aí você fala assim ó poxa mas ainda tem rosca aqui ó tem rosca tá vendo ainda tem rosca deixa ver se eu consigo aqui ó ainda tem rosca tá vendo poxa mas ainda tá entrando parafuso beleza vamos medir aí para você ver olha aqui olha só quanto que tá esse diâmetro aqui ó aqui ó tá com quase 6 milímetros 5,8 tá vendo ele tem dois décimos só de rosca aqui ó e se você colocar um parafuso aqui ó o parafuso vai entrar ó aqui ó folga tá com folga mas ele tá entrando ó ó aí se esse parafuso aqui ó tem 6 milímetros e aqui tem 5,8 não dá aperto nenhum então toda vez que você apertar isso aqui corre o risco de soltar de espanar o parafuso lá e a faca sair então ó o correto desse furo aqui é 5 milímetros o furo se ele tiver com 5,5 já tá folgado mas até dá para usar um pouquinho mais o padrão é 5 milímetros o furo você vai pegar tua faca tua contra faca tá vendo ó a rosca tá me tá dando para ver ó tá bonitinha ela olhando assim só que a medida ó aqui ó aqui ó 5,8 ele deveria tá com 5 se o parafusinho se o parafusinho tem 6 milímetros e o passo se o parafuso é 6 milímetros e o passo é 1 milímetro então ele tem 5 décimos para cada lado aqui ó do desse lado e desse 5 décimos para cada lado e aí ele tá pegando só uma pelinha aqui ó entendeu já tá errado não pode não é o correto tá bom bom vou mostrar aqui de pertinho a rosca que aquela não filmou direito ó a rosca limpinha com toda direitinha lá ó tá ok e aí ó você medir aqui ó ó o furo 5 milímetros ok então esse é o padrão 5 milímetros tá então tem 1 milímetro aí de aperto ok a rosca lá ó vamos lá de novo para vocês verem aí ó aí 5 milímetros tá bom agora essa aqui ó que já é usada né mas ainda tem rosca se vocês olharem ali ó tem rosca ainda tá olha lá tem rosca olha só o pô ó 5, 5,5 5,8 então aqui ó tem dois décimos só tá quase 6 já essa aqui já tá condenada tá bom tá bom então é o seguinte se vocês precisarem se vocês precisarem de contra faca entre em contato comigo que eu tenho algumas prontas aqui tá bom vamos continuar então aí bom eu acho que não tá faltando nada e se tiver alguma dúvida aí vocês podem me perguntar que eu possa ter esquecido de falar alguma coisa e pode se pode fazer as perguntas ali no nos comentários que aí o que vocês tiverem de dúvidas a gente vai explicar aqui dentro do possível tá bom eu espero que vocês tenham tenham gostado aí dessa explicação se gostaram deixa o like de vocês aí se inscrevam no canal e compartilhe com os amigos tá bom então muito obrigado e até o próximo vídeo